Olá, galera! Boa noite a todos, bom dia, boa tarde a você que está aí nos assistindo. Quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, o pastor João Canela de Fogo. Queridos, todos sabem aí que nós temos esse canal no YouTube, nós estamos aí numa maratona. É numa corrida para alcançarmos aí mais de mil inscritos. Então, eu gostaria de pedir você humildemente que queira que nós alcancemos essa meta, que compartilhe esse vídeo, que divulgue aí, porque há quem diga que quem completar os mil inscritos começa a ganhar dinheiro, vamos imaginar assim. Então, se você quer saber de fato e de verdade que alguém que completa mil inscritos ganha dinheiro, você vai compartilhar esse vídeo, nós vamos passar dos mil inscritos e aí eu vou estar fazendo o próximo vídeo falando para você se eu ganhei dinheiro ou se eu não ganhei dinheiro, beleza? Então, eu espero você aí compartilhar, porque agora vamos tirar a prova real da coisa para ver se realmente o YouTube vai estar pagando alguma coisa para aquele que completar mil inscritos no canal. Há quem diga que mil inscritos já é suficiente para ganhar dinheiro. Então, eu não tenho essa certeza, pois não tenho ainda esse número de inscritos em nosso canal. Mas eu gostaria que você compartilhasse para o seu amigo, para o seu vizinho, para o seu colega de escola, para o seu colega de faculdade e daí por diante nós conseguirmos essa meta de mais de mil inscritos. E daí eu estarei postando um novo vídeo, transmitindo para vocês aí com total transparência se ganhamos ou não ganhamos dinheiro. Então, galera, curta o nosso canal, compartilhe o nosso canal. Tem ministrações, tem evangelismo, tem missões, obra social. Então, você que pode contribuir com essa obra missionária, você pode contribuir compartilhando, você pode contribuir curtindo aí, curtindo e você pode contribuir se inscrevendo. Então, aí embaixo tem aí inscrever-se. Clica aí inscrever-se, tem um sininho, toca um sininho para você não perder nenhuma das nossas transmissões. E o próximo vídeo, galera, com fé em Deus, eu estarei postando aí quanto nós ganhamos do YouTube para que nós possamos, através desta empresa, investirmos na obra do reino de Deus. Você que pode contribuir com o canal do Pastor João Canela de Fogo, eu agradeço a sua sensibilidade, a sua atenção e obrigado, galera, por essa oportunidade aí de você estar se inscrevendo no nosso canal. E a todos os inscritos, meu, muito obrigado. Que Deus abençoe. É isso aí, estamos aí nessa maratona. Mil inscritos e eu vou falar para você quanto é que nós ganhamos do YouTube, beleza? Um abraço e Deus abençoe a todos.